Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, é isso mesmo que vocês viram no título e na thumbnail, beleza? Vou te ensinando aqui a vocês como vocês podem estar ganhando aqui uma recompensa da Play Store, tá bom? E não, tipo assim, não fui eu que descobri, é porque todo ano a Play Store faz isso, você ganha, tipo assim, em comemoração, a não ser que a Play Store você ganhe um saldo deles, beleza? Inclusive, vou estar mostrando aqui pra vocês como é que vocês vão fazer, beleza? Mas, galera, antes de começar aqui o vídeo, cara, deixa o like, tá bom? Mano, o like é muito importante, rapaziada, deixa o likezinho aí, vai estar ajudando muito o canal, beleza? E, mano, se você aí, cara, antes de começar o vídeo aqui, se você quiser ganhar uma conta, tá bom? Que é essa mesmo aqui do vídeo, ó, essa conta aqui, super gemada, como vocês podem estar vendo aí, mano, tem vários passos de elite, galera. Eu fiz um vídeo aqui no canal doando essa conta pra vocês, beleza? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem, beleza? E, cara, mano, vamos aqui na loja aqui mostrar pra vocês, ó. Vamos aqui na loja, vamos estar mostrando aqui pra vocês. Mano, eu vou estar fazendo aqui um sorteio pra pessoa que mais compartilha esse vídeo, certo? Tipo assim, se você compartilhar o vídeo com seus amigos aí, e eles virem aqui no canal por você, comentando que veio por você, eu vou doar qualquer presente, cara, beleza? Um presente aqui de até mil diamantes, máscara da caveira, techwear, mano, até o ninja aqui eu vou estar dando pra vocês. Então, cara, o que você vai fazer? Mano, pode compartilhar esse vídeo, beleza? Traz amigos aqui pro canal pra se inscrever, pra nós pegar 30k de inscrito, que tá quase lá. E, mano, é nóis, tropa, tamo junto. Vou entrar aqui na Play Store e já volto com vocês. Bom, rapaziada, após você abrir aqui sua Play Store, né, vai tá assim, você vai passar aqui assim pro lado, até melhores jogos de 2019. Isso mesmo. Não sei se vocês se lembram, ano passado, ou foi esse ano, não sei, que teve uma promoção, tipo assim, você escolheu o jogo e ganhava uma promoção. Tipo assim, o Free Fire foi o melhor jogo, o jogo mais escolhido. Aí, o Free Fire mandou, como é que eu posso dizer, acho que foi 4 reais de saldo pra todo mundo, se lembra, rapaziada? Não sei se vocês se lembram, quem é antigo no canal lembra, porque eu até gravei, entendeu? Aí você vai clicar aqui em melhores jogos de 2019, ó. Aí você vai ter aqui, voto popular, melhor jogo. Aí vai aparecer, ó, como vocês podem ver aqui, ó, olha os jogos aqui mais populares no momento. O Free Fire não tá, cara. E o que você vai ter que fazer, mano, você vai escolher esse jogo da Garena, tá bom? Que é o jogo que eu já escolhi aqui, mano. O jogo que eu escolhi, o jogo da Garena, o Speed Drifts, né, é claro. E, rapaziada, se você escolher o jogo da Garena, E no dia lá, né, que eles forem olhar, Vou pegar a GG aqui, O jogo mais votado, mano, você vai tá ganhando uma recompensa da Garena, certo? E, tipo assim, essa recompensa não é pra gastar só no jogo que você escolheu, Mas sim, em qualquer jogo, rapaziada, de lei, né, Você vai ganhar um saldo na Play Store pra você, tá bom? Então, galera, faz isso que eu falei, mano. Deixa o like, tá bom? Tamo junto, é nóis.